Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biseri, bem-vindo ao canal Tutodons. Galera, então, hoje dia 10 do 11 de 2018 e como todos já sabem, dia 23 vai acontecer a Black Friday Brasil, onde vários consumidores conseguem aí comprar o que precisa com desconto que pode chegar até 80%, mas os bandidos aproveitam essa época para faturar dinheiro. Eu estou aqui em um site chamado Suzy Distribuidora, onde oferece aí produtos, vários produtos, vários celulares, vários computadores, então tem coisa... O preço aqui são espetaculares, mas se eu provar para vocês que esse site é pirata, ele quer roubar o dinheiro do consumidor. Antes de mais nada, eu vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo que você está vendo aí para você entrar. Provavelmente, depois desse vídeo, eles vão tirar o site, só que eles vão... Por exemplo, ele chega lá e muda só o nome, entendeu? Eles vão lá em cima, lá e muda, compram um outro domínio lá, entendeu? Mas eles vão continuar fazendo isso, porque isso aqui é uma quadrilha. Dessa mesma quadrilha, eu encontrei 12 sites, então estão espalhados por aí e eles estão faturando milhões. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Os preços aqui estão bem abaixo do normal. Eu vou entrar aqui, vou entrar nessa TV aqui, por exemplo, Philco. Eu vou pegar esse código aqui e vou digitar no Google lá o valor dessa TV. Aqui no site, obvio, R$ 1.673,68, ok? Correto. Olha o preço base dela aqui, ó, dessa mesma TV, tá? 55 polegadas, tá saindo na média de R$ 3.600,00. A média dela aí, tá vendo? O menor preço que nós temos aqui para ela, no Shoptime, está saindo R$ 3.299,90. Vamos lá ver outras coisas. Eu quero mostrar outras coisas para você também, calma. Vamos nos preços primeiro, que é o mais interessante. Vamos nesse Moto G aqui, ó, tá vendo? Motorela, Moto G Plus, ou talvez o preço não vai ser tão diferente, mas vamos lá. Aqui ele está saindo R$ 1.187,01. Vamos lá no Google ver a base de preço desse mesmo smartphone, tá vendo? Olha só, olha a diferença, ó. Olha a diferença, tá vendo? Tem bastante diferença. Então, está muito barato, ou seja, eles estão faturando muita grana. Mas você deve estar se perguntando, mas o site é seguro, ele tem um certificado. Certificado, ok? Ele tem um certificado. Vou provar para vocês também que esse certificado é falso. Isso mesmo. Eu vou procurar aqui um site que tem um certificado também, parecido com esse aqui, tá bom? Espera aí que eu vou mostrar para você. Vou procurar para ele. Pronto, pessoal, encontrei... Deixa eu desmarcar isso aqui. Vou sair. Encontrei um site aqui seguro, tá? Que ele também tem um certificado parecido com aquele, tá? Certificado indica que o site é seguro. Tá vendo aqui? Eu vou dar um clique aqui, tá? Eu vou dar um clique aqui na aba seguro do site. Ele vai me dar as informações do site porque o site recebeu esse certificado, tá vendo? Isso, isso é um certificado correto. Isso é o modo correto de obter um certificado. Agora, vamos clicar aqui. Veja que é apenas uma imagem. Não tem como eu clicar para receber as notificações, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, o site deixa o CNPJ. Ok. Agora, vamos saber mais a respeito desse CNPJ. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Eu vou pesquisar aqui no Google. Vou colocar aqui. Vou pesquisar. Olha aqui, ó. Tá. Aqui eu saio o site, correto? Eu quero saber o CNPJ. Vamos lá. Tá vendo? É uma empresa especializada em vender frutas, parece, ó. Para as frutas, alguma coisa parecida. Tá vendo? É uma empresa. Pode observar que o CNPJ é o mesmo. É uma empresa que parece aí mexer com fruta, um comércio atacadista de frutas, verduras e essas coisas aí. Tá bom? Então, viu só, galera? Então, não confie muito nessas coisas que você vê barata demais aí, não. Tá? Tem aqui todas as informações. Eu vou deixar tudo para você na descrição do vídeo. Como eu já informei, esse site provavelmente será deletado. Agora, vamos no endereço. Tá aqui o endereço. Eu vou dar um clique aqui na página. Geralmente, quando o site é pirata, galera, eu te falo por experiência própria, tá? Minha formação é a área de segurança. Então, eu entendo. Geralmente, tem sempre alguma coisa na frente. O endereço aqui é esse prédio, tá vendo? Eu nem tinha entrado aqui, ó. Geralmente, quando o site é pirata, é muito comum isso acontecer. Eles colocarem, eles pegarem lá uma imagem do Google, tá? Que tem um ônibus na frente para tampar. Então, eu não vou conseguir informações nenhuma a respeito desse prédio. Porque tem um ônibus bem na frente ali da câmera do Google, tá? Então, eu estou bem do que se trata esse prédio. É um prédio comercial. Mas eu queria ver a fachada dele. Eu queria ver se indica que uma empresa desse tamanho... É, tá vendo? Eu não consigo ter informação, tá bom? Pesquisa aí no Google também. Mas pesquisa rápido, porque rapidinho eles vão deletar esse site aí, tá? Agora, o que eu vou fazer? Para provar para você que esse site precisa provar, né, galera? Se tem mais alguma coisa para provar. Eu vou criar uma conta aqui para efetuar... Vou fingir se está comprando esse smartphone. Vou até adicionar ele no carrinho, tá? Finalizar pedido. Tá. Eu vou criar uma conta falsa aqui, tá bom? Criar a conta. Então, daqui a pouco estarei de volta. Aqui eu vou escolher a forma de pagamento. Eu vou deixar nesse último aqui, tá? Olha para você ver as taxas de entrega. Jamais isso iria acontecer. Olha aqui, ó. Bem barato, tá? Vou deixar pelo Sedex. Ok. Agora eu vou continuar. Tá. Agora eu vou escolher aqui a forma de pagamento. Já é tencional mesmo. Boleto bancário. Eu quero mostrar uma coisa para vocês interessante. Boleto bancário. Vamos lá. Vou deixar em boleto bancário. Deixei aqui. Olha os preços. É absurdo. Ainda ganhei mais desconto ainda. Ganhei menos R$ 59,00. Tá? Vamos gerar o boleto. Tá. Eu queria chegar nisso. É isso aqui que eu queria chegar. Já me deu o CNPJ aqui. Você pode observar que, na verdade, me deu outro CNPJ. Não é o mesmo. Se eu não me falo, a memória é outro. Isso aqui é outro. Completamente diferente. Então, o CNPJ que eles estão informando aqui. Vamos confirmar. Para eu não passar vergonha aqui. Tá vendo? É outro CNPJ. Que não tem nada a ver com a loja informada. É outro CNPJ. Só que eu quero saber mais o que se trata isso. Eu quero saber a origem dessa empresa. Isso é isso mesmo. Está escrito. Está em namorais. Provavelmente esse nome é o nome real que pertence ao CNPJ. Eu quero saber mais a respeito dele. Então, eu vou lá. Então, pessoal. A coisa mais absurda eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu vou copiar esse CNPJ aqui. Eu já até tenho ele no bloco de notas. Você pode notar que esse CNPJ aqui é diferente desse aqui. Então, são coisas absurdas. No site oficial está um. E no boleto bancário está outro. Pode observar. Então, eu vou entrar aqui no site da Receita Federal. E vou colar ele aí. O CNPJ. Vou verificar aqui. Vou consultar. Observem. Olha só. A data de abertura do CNPJ foi dia 5 do 10. Recente. Foi bem recente. Para que você tenha uma ideia, nós estamos hoje dia 10 do 11. Então, foi recente. Foi bem recente. Agora, veja do que se trata. Veja do que se trata. Cabeleiros, manicure e pedicure. É um absurdo tremendo. Eu já liguei para esse número aqui. Inclusive, eu queria até colocar a gravação aí. Mas, eu acho que eu não vou colocar aqui o endereço. Eu vou deixar aí para vocês também na descrição do vídeo. Eu vou deixar esse link aqui para vocês confirmar esse CNPJ aí. Tá bom? Absurdo. Recentemente foi criado. Então, provavelmente ele foi criado para isso. Mas, eu acho que o CNPJ é real. Eu não acho que seja um CNPJ pirata. Então, eu acho que isso aqui existe. Cabeleiro, manicure e pedicure. Depois, eu vou fazer uma outra investigação. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu só peço para que vocês aí tenham um pouco de atenção aí, tá? Antes de comprar. Se você tem uma loja aí, tá? Está vendendo muito na internet. Está desconfiado dela. Você pode mandar o link dela aqui. Para que eu possa fazer essa investigação. Beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. Galera, pode denunciar esse site. Nós temos que tirar esse tipo de site da internet. Tá bom? Então, fui, galera.